Salve galera, sejam todos muito bem-vindos porque estamos começando mais um bate-papo no carro E a minha convidada de hoje é muito especial, nós vamos conversar com a nega maluca É o momento aí que ela tá chegando aí já Esperar né, mulher sabe como que é né Caraca, a nega tá demorando hein Faz uma cara que eu tô esperando ela aqui já Caraca Vai tirar um cochilo enquanto ela não vem Bora lá, bora lá, bora lá É reto, depois do túnel, adiante, confundir pra sumar Beleza? Beleza, tá derrubado, né Boa galera, vou perguntar pra vocês, essa aqui é a nega maluca Bom, duvido que alguém não conheça a nega maluca aqui no Japão Eu vou dar uma carona pra ela, agora a gente vai aproveitar pra trocar uma ideia e conversar um pouquinho Oh, nossa, não dá carona pra mim? Ali, porque eu vou tomar um banho ali, porque eu vou pra XWOC ainda Acabar, eu vou dar um banho ali, né? E a COSOCO E a COSOCO? Vai reto, vai reto, aí a esquerda, a esquerda Aqui nesse semáforo? A esquerda, a esquerda, a esquerda, a direita, a direita E a esquerda, a direita, a direita Lá em Nagoya A primeira vez que eu apareci lá, eu tava como empregada doméstica Né? Com um avental grande, com uma roupa grande Não era tão depravado ainda Que depravado? Eu sou depravado? Vai ser piriquete agora, né? Só que eu tô menininha assim, aí As pernas abertas aí Aparece? Lógico Não, mas não tem perigo, eu tô de calça Calça leg Então a primeira vez que você apareceu foi como empregada doméstica É, lá em XWOC XWOC Lá em Guba, Aitken Em Aitken, lá em Aitken, lá em Sinagoya Foi super legal, mas sei que aí Um espanador tá meio sem graça, né? Aí na próxima semana Isso foi no ano 2000 Na próxima semana, eu falei Quer servir alguma coisa? Eu tinha que encurtar o negócio Fui lá, comprei um vestidinho mais colante Uma sainha alegre à hora Uma camisetinha assim mais tchan Entendeu? Nossa! Aí largou mais Turbinou os peitos Turbinou Turbinada Aumentei um pouco mais Né? Um silicone Entendeu? Mas eu fiquei sabendo que Você já pegou roupa da sua filha O quê? Ah! Acontecia Mas é isso aí Coisa normal, né? Você não pega da sua namorada também? Essa mulher não pega de vez em quando? Né? Às vezes, né? Todo homem às vezes quer, né? Às vezes quer, né? Às vezes quer sair do armário Mas a sua filha também opina pra você Quando você vai sair e você fala Não, tá bem? Não, eu sou superior Ela é 10 Ela é 10 da filha É show, né? Eu conheci ela Só não veio hoje porque ela tá na casa da mãe É, eu conheci ela Era aqui, mas tudo bem Pode ir reto Pode ir reto A primeira esquerda pode virar Olha a esquerda aí A Niga Maluca, hoje ela é muito conhecida no Japão, né? E ela é chamada pra muitos eventos É, é, é É, é Bastante, agora não Ela não vai virar não É lá na frente, né? Mas ultimamente assim eu tô Esse ano agora começou, né? Eu tô assim mais pra parte japonesa Entendeu? Eu tô investindo mais pro... Você vai pra lá de evento japonês, assim? É, evento japonês, né? Assim, eu tô com o que é aquele tal de Xinenkai, né? Então eu faço bastante E pra conciliar esse lado de trabalho Porque você trabalha em fábrica também, né, Niga? É, é da dura, hein? Trabalha muito também, né? Ah, hoje eu tô numa coisa que eu gosto Vira na esquerda, dá quanto puder Aqui é seu paro, né? E pra você conciliar tudo, por exemplo? Você vai trabalhar amanhã, né, Niga? Amanhã eu trabalho, hein? E trabalhou ontem? Trabalhei ontem E saí de lá do trabalho e vim embora pra cá Só pra fazer alegria no povo Só pra fazer alegria no povo Tem que fazer, né? O povo merece O carente O pessoal gosta, chama Entendeu? Não tem como... Aqui não vira, cara Não vira, eu vou voltar naquela rua Então, aí... Mas é foda conciliar, não é, cara? Tipo... Trabalhar e viajar 8 horas de viagem É, é difícil, mas é gratificante É gratificante Eu gosto, é gratificante Eu gosto Você já conheceu muitos artistas Que vieram do Japão Ah, bastante, hein? Teve alguma situação Que marcou muito pra você? Ah, marcou bastante aqui, pode ir O que marcou bastante aqui, pode ir O que marcou bastante aqui foi o pessoal do Tchan Aqui à direita, né? O pessoal do Tchan Achei Linha Melo Achei Linha Carvalho Achei Linha Carvalho O que mais marcou pra você? É, foi sim, super legal Daora, eles Né? E o último agora também Foi muito legal também Que o artista que veio O Nelson Freires Né? Freites Que veio Stand-up da Globo Lá, né? Ótios encurados Hoje... Hoje você tem as portas abertas Em muitos lugares, né? Mas lá no começo Foi difícil? Hum... Não... Desde o começo não foi Foi difícil, assim, entendeu? A partir do que eu comecei A fazer isso e tal E... Só alegria As pessoas viram que Eu trago a alegria, entendeu? Só quero o bem Aconselho muito Muitos jovens Entende? Você sempre traz uma mensagem? É, sempre os jovens Tem muitos jovens que vai em droga Entendeu? Usa droga nesse Japão Eu conheço muitos Que eles querem Eu falo Não, não sai dessa Não vale a pena, entendeu? Pra quê? Encher a cara Então por trás você tem Um trabalho social também É lógico que tem Com certeza, né filho? Opa! Eu vejo muitos jovens aí Que às vezes Caem em droga Bebem muito Né? Jovens mesmo De 17 anos 16 anos Que às vezes O pai não dá muita atenção A mãe Então eles vão pro outro lado, né? Entendeu? Amizades e tal Então eles caem E quando eu vejo Um desses aí Na hora eu já Oriento Para com isso Sai dessa Qual a relação desses jovens com você? Te escutam? Eu acho que escutam Com certeza Só na alegria Não adianta nada Querer uma repreensão Assim a ferro e fogo Não Não Chega na brincadeira Não vale a pena Entendeu? Não vale a pena Se você mexer com isso Não Não Com droga Então eu falo Sai fora E já salvei bastante gente Entendeu? Isso é gratificante demais É É É Ver um cara que tá ruim Estressado E ver Ô neguinha Valeu Puxa Eu tava tão triste Tão pra baixo Entendeu? Você me fez Subir né? O astral né? Entendeu? É muito grande Nessa ideia que você tá falando Tem alguma situação assim Que você se emocionou demais Mesmo assim De Ou de ter ajudado alguém Ou de ter visto alguma situação Enquanto negra Teve alguma coisa assim Que marcou muito Você nesse sentido Assim? Ah Teve uma vez Uma 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 menina Ela devia ter aqui Uns 15 anos Por aí Acho que foi numa Festa Uma festa Não sei onde foi aí Né? E ela tava travada Bêbada Bêbada Tava assim que Ixi Tava dó Na hora eu já vi aquela situação Pensei Nossa Podia ter uma fita assim né? Então Na hora eu já tirei ela Levei ela pro O camarim Deixei ela lá E não saiu mais Ela queria sair Não Vai pra onde que vai? Ah vai pra direita Ah não Aquele elevado você pega à esquerda Tá? Tava trancada lá E até passava Bedeira Ficou até meio dia lá Liguei pros pais É A gente sabe que tem a galera Que vai querer se aproveitar A situação né? Liguei pros pais Falei a situação Tá real E acompanha elas né? Falei a real O pai veio lá Agradeceu E levou a menina né? Puta que legal Levou a menina embora Aí eu dei uma chamada Aí eu dei uma chamada no pai né? Os pais Deu assim Cara eu não briguei né? Mas eu falei Mandou real né? Mandou real O que acontece? Então tem que ter um limite né? A juventude Então Porque aqui no Japão o que acontece? Os pais trabalham demais né? É E as crianças acabam ficando meio que Jogado assim Jogado Não pode E eu acho que uma forma de compensar Pelo menos o que eu tenho visto É tentar comprar essa criança O jovem adolescente É com coisa Com coisa e dando a liberdade que ele quer E Não O jovem tem que fazer por merecer né? Tem que fazer por merecer Mereceu ganha Se não mereceu corta É lógico Tá certo Né? Os jovens Viu ô paisão Mereceu ganha Se não mereceu corta Se tem filha você pode falar isso É Não pode Tem que fazer por merecer Tá merecendo? Se não mereceu Pisa na vó Vai lá corta Tira iPhone Tira PC Entendeu? Não sai a noite e fica Depois se tiver dor do nariz Aí você faz o que quiser Enquanto estiver na asa do pai Na asa da mãe O pai e a mãe pagando as contas É fácil Entendeu? É o pai e a mãe tem que mandar Entendeu? É verdade É verdade Mas E a nega Né? A vida da nega Né? Não é só flores né? Não Passa as dificuldades também Passa os perrengues Vixe Eu lembro quando você ficou sem carro Ah é? Fiquei um sem carro Fiquei um sem carro Aí eu postei lá Aí eu vi o pessoal da Minascar Minascar lá Depois o carinho da O carinho também Os caras fizeram um manual E deram um carro É Ficou junto Ficou na fila da vaquinha E o pessoal lá Poxa Eu ando o carro o dia todo Ando no Japão todo Com o carinho da Minascar É O patrocínio dos caras É o mineirinho lá Gente boa hein? Eu gosto dele Eu dei uns pega no mineirinho Mas isso não vem ao caso Ele é pequenininho Nossa senhora É um homem violento Mas é gente boa Pequenininho mas violento Mineiro Já pegou muito caro aqui no Japão Já nega Calma Calma Isso não vem ao caso Não vem ao caso Não peguei muito Não é assim peguei Não pego Não é pegar Rola né? Rola Estou perdido Uma canha Quase de 7 Hum Hum Marinha Eu tenho que procurar meu Meu Vai para 50 Qual é a Rota 50? Sai para 50? Eu não sei não Eu não sou daqui Eu estou comestado aqui não Nossa Eu tenho que entrar agora Procurar Ai Hum Eu tenho que procurar o mapa agora O que você vai procurar? Onde eu estou? O que que? Estou falando e não estou prestando atenção onde eu estou Eu vou reto aqui Vai reto não é? Vai reto Vai reto Vai caindo a 50? Não sei Vamos ver Hum Não sei Você não sabe o que serve da casa sua irmã? Ah Ela vai pegar Ela é o contrário É o contrário É o contrário Montar? É Aí ele vai pegar para a direita? Para a esquerda Vamos para lá Acho que é isso mesmo Acho que é isso mesmo Acho que é isso mesmo É Eu já estou me localizando Né? É É É Mas é Os jovens é assim Tem que ter liberdade Mas tem que saber usar a liberdade Se não Né? Então Conta uma história interessante para a gente aí Dessa sua vida de negra Interessante? É Ixi Marilson Esses são tão fáceis Tanta coisa que rola na minha vida Que rola aí E a gente esquece Entendeu? Tem que esquecer Tem coisa que a gente tem que esquecer Não, mas conta uma história bonita Uma história legal aí para a gente Então Hum Hum Aqui É É Não lembra nenhuma história aí, negra Coisa engraçada Aconteceu Hum Deixa eu ver Ah é Uma vez lá no Parada Obrigatória Foi legal O pessoal do Parada Obrigatória Em 2006 Onde fica o Parada Obrigatória? Lá em Torrache Ficava lá em Torrache No Parada Obrigatória É Em 2004 2006 Né? Eu fiz um evento de Mulher Gato Você foi vc de Mulher Gato? Mulher Gato, é Foi super legal Aí eu subi na Marquise Dentro da Disco Duas horas antes Fiquei na Marquise lá em cima No salão embaixo Eu vi o salão Não tinha como subir Aí tinha que subir uma escada Fiquei duas horas e meia lá em cima Esperando abrir a disco Fiquei de Mulher Gato E a disco lotado Deve ter umas 800 pessoas lá dentro Caraca, velho Lotado Que era a época que o pessoal ia Hoje tá mais difícil, né? Mas que diminuiu É diminuiu bastante, né? Caio pela metade É Aí eu tava de Mulher Gato lá em cima Aquela galera lá embaixo Né? Pá Aí começou rolando o som Pá Aí eu baixou o som Eu lá em cima E comecei a miaar lá em cima Miau, miau, miau Já tinha... Eu só sabia que era o evento da Mulher Gato, né? Aham Aí eu consegui miaar lá em cima Miau, miau, miau Tava com microfone mesmo? É, microfone Tava com microfone Miau, saia nas caixas E cadê essa nega? Miau, miau Tô me procurando De repente, né? Aí eu falei Aqui em cima, gente Um rola pra cima e outro lá em cima Na Marquise E pra descer? E pra descer Aí eu fiz uma passarela Fiz uma passarela assim No palco É muito alto? É alto Uns 5 metros assim A altura alto É bem alto Uns 5 metros bem alto Aí fez um... 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 Eu fiz uma coisa Sabe aquelas coisas de marinheiro assim Que caem? Né? Se enrola e vai lá embaixo A Caio foi lá embaixo Né? Aí eu comecei a descer Pela corda bamba Né? E tava de salto alto ainda Nossa Né? Aí eu comecei a descer E aí eu comecei a dançar E aí eu... Aí eu... Pra segurança, né? Eu peguei uma... Amarrar uma coisa na cintura Né? Porque podia cair, né? Aí amarrava... Amarrava assim na... Na corda E descia... Imagina nada Um salto alto Um salto desse tamanho Aí... Foi só uma loucura mesmo É... Descia... Né? Meu bofe Vamos lá ver? Alô? 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 Descia um... Em degrau eu colocava Desci... Aí de repente escorreu o pé E fiquei pendurada Ainda bem que eu usava aquele negócio assim Fiquei... Fiquei pendurado assim Entendeu? Né? Cabeça pra baixo? Não... Tava... Tava brudando aqui, né? Tava desengonçado? Tava desengonçado Aí foi... Foi... Desferda o momento É bem que eu tava com aquele negócio Se não tinha caído E como você saiu? Com jeitinho, né? Aí eu pedi um segurança 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 Segurou lá embaixo a corda A escada Porque ele parou de balançar Segurou firme Aí eu coloquei o pé E veio descendo devagarzinho Né? E segurança? Não... Não... É o pessoal da Brutal Pessoal da Brutal Meu amigo Davi Né? Pessoal da Brutal Que sempre faz segurança Caraca grossa, né? É... O pessoal da Brutal Começou com a gente Né? O Davi lá, meu amigo Gatinho Né? Ele e Sabrina Pessoal gente fina Pessoal da Brutal, gente boa Eu conheço os caras dos eventos Assim, né? É? Sou educado Não, muito gente boa Assim... Não tenho amizade com eles Porque eu não vejo tanto Mas... O pessoal da Brutal Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter elegância Tem que ter respeito Tem que ter educação Muito educado Ixi, é de tudo Os caras tão de parabéns mesmo Os caras da Brutal Brutal... Adoro Davi, Gatinho Lobão Ixi... Bom, nega Então pra gente encerrar nosso bate-papo Mandar mensagem pros brasileiros aí Pra quem tá no Brasil Vai pro Brasil, é? Vai, que vai pra net Vai pro mundo inteiro Vai pro mundo todo? Vai pro mundo todo É? Pessoal do Brasil aí Do Japão Eu agradeço, né? Quem tá... Às vezes me vê aí No meu Face Tá lá Nega Maluca Japão Pode entrar lá Tem uns vídeos legais Aproveita e deixa as tuas redes sociais aí Que eu vou deixar marcado aqui embaixo Então pra quem quiser conhecer lá Procura lá, né? Assim... Nega Maluca Japão E depois tem Ineho também, né? É... Kurotchan Kurotchan E... Nega Maluca Japão Nega Maluca tudo junto No Japão Separado com o tio Nega Maluca Japão Você vai procurar o que tá lá Tem uns vídeos legais Quando eu fui subindo pro Jusã Né? Uns vídeos no seu Face Né? Uns vídeos dentro de moto Quando a polícia me prendeu Pior é esse vídeo Já me ouvir de lá Deu... Mais de 100 mil Poucos acessos lá Né? Quase me prendeu Né? Estou parado pela polícia Estão revistando meu carrinho Hã? Dá de ombro, viu? Hã? 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 Estão funcionando tudo aí Então manda um recado pros amigos japoneses Fica pra assistir os vídeos aí Ah, ah Minha-san, my friends Nihon-jinho Arigatou goza-san shita Né? Atasho no Facebook Vite kudasai Tá Kuro-chan desu Katakana Kuro-chan I, akata Aí em português Nega Maruka Né? Ité Atô I, onegashimasu I Ficou? I, onegashimasu Né? Para os brasileiros Para os peruanos Para os americanos Meus babies Para os brasileiros Né? Arigatou para os Amigos peruanos Muitas gracias Me gusta mucho Eles um belos hombres Né? Os latinos Né? E as minhas amigas latinas Né? Então tudo de bom Até a próxima aí Né? Obrigado pela presença Desse gato aqui É Eu que agradeço a sua presença Né? Andando no Macarono Tô indo pra Voltando pra X-Oca Né? As redes sociais da Negra Entra lá Conheça Veja os vídeos que ela tem Ela tem um negócio muito legal Lá E muito arigatou Você vai entrar no meu canal também? Vou deixar o canal da Negra também Eu vou fazer um canal Pode deixar eu fazer um canalzinho Você não tem canal no Youtube não? Eu vou fazer um canalzinho Tem um canalzinho aí Mas eu tenho que fazer uma melhoradinha E tal Tem que investir nesse canal aí É, você me ensina a mexer Tá? Aí a gente faz um bem bolado Né? Você me ensina a mexer no canal? Tá aí Tá com sacanagem Tá com sacanagem Tá com sacanagem Vai mexer no meu canal também Vai me ajudar a mexer no meu canal Tá com sacanagem Eu vou adorar Não é sacanagem É verdade Ela tem o bof dela Pra o cara ficar bravo Não vai dar não É Pega nada não É um coração de mãe Coração de mãe Coraçãozão aí Né? Valeu gente Valeu galera Tchau Tchau